O que, mãe? Tem um mosquito ali, ó, eu tô vendo. Ele tá querendo pegar. Vai vir andando bem devagarzinho. Eu acho que sim, ó. Eu também acho que vai. Tô tremendo. E tem dois mosquitos aí. Oi, oi, oi. Não deu. Olha isso. Para o vídeo agora, olha o que acorda aí de novo se faz. Tá bom. Para a roupa ao certo. Para, para.